Bom, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre ciência, a gente entender o que é ciência. Bom, o homem já está na Terra há 300 mil anos. Inclusive, isso é um dado novo da ciência que saiu recentemente. Até pouco tempo atrás, achava que era 250 mil anos. Agora já expandiram um pouco mais. 300 mil anos que o homem está na Terra. 99% desse tempo, a mente humana foi governada por mitos e lendas. Vejam que foi apenas nos últimos 2.500 anos que o homem começou a pensar, usar a razão. Foi quando surgiu a filosofia. E foi apenas nos últimos 300 e poucos anos que ele juntou a razão com a observação. ou a experimentação foi quando surgiu a ciência. Então, a ciência é muito nova. E nós sabemos a transformação que nós tivemos com esse conhecimento. Nesses últimos 300 anos. Mas, o que é que é a ciência? Eu acho que a maioria das pessoas, elas não sabem definir exatamente o que é a ciência. Principalmente o pessoal mais leigo, né? Eles têm dificuldade de definir. Eles confundem, muitas vezes, aquele complexo de tecnologias com a ciência. Na verdade, essa tecnologia é um fruto da ciência, mas não uma ciência em si. Só para a gente ter um exemplo, a teoria da relatividade de Einstein. Isso é ciência. Em 1905, Einstein publicou a teoria da relatividade especial. Em que ele mostrava esse conceito de espaço-tempo. Ele mostrou ali também que o tempo não é fixo. Que o tempo é relativo. A gente, se viajar em altíssima velocidade, e aí pensando em velocidade da luz, o tempo passa mais devagar. Então, ele mostrou isso em 1905. Em 1916, ele publicou a teoria da relatividade geral, em que esse conceito de espaço-tempo, ele juntou gravidade. Quer dizer, até na época dele, a gente sabia que existia gravidade, mas ninguém explicava por que ocorre a gravidade. Então, ele conseguiu, em 1916, juntar esse conceito. Só para vocês terem uma noção, para quem não entende essa teoria da relatividade, se nós esticarmos aqui um lençol, cada um de vocês segurarem numa ponta de um lençol, e vamos supor que esse lençol é o espaço-tempo, porque o espaço-tempo estão interligados. Então, esticamos o lençol e colocamos no centro do lençol uma bola de boliche. O que vai acontecer? O lençol vai afundar. Então, nós temos... O que acontece com o espaço-tempo? Ele é espichado, o espaço-tempo. Aquilo é a gravidade. Por quê? Se vocês pegarem uma bolinha de gude e jogarem em torno do lençol, essa bolinha de gude, à medida que perder velocidade, ela é atraída por essa bola de boliche. E isso ocorre com os corpos, que tem espaço, que tem massa, elas atraem os outros por causa dessa distorção que ocorre no espaço-tempo. E ele provou nessa teoria da relatividade que também quando nós estamos sujeitos a alta gravidade, o tempo passa mais devagar. Então, se nós morássemos em Júpiter, o tempo passaria mais devagar para nós lá. No buraco negro, muito mais ainda. Então, são teorias. Isso aí é ciência. Agora, o GPS que nós utilizamos hoje, para a nossa localização aqui no planeta Terra, é baseada nessa ciência. O que é o GPS? São vários satélites que ficam em torno da Terra. São vários. Nós precisamos de pelo menos quatro satélites para identificar a nossa localização aqui. E três desses satélites fazem o que nós chamamos de triangulação. Vejam que cada um deles forma um círculo. Na junção desse círculo, é a nossa localização. Mas isso não é tão simples assim. Por quê? Vejam que o satélite, ele viaja em uma velocidade relativamente rápida em torno da Terra. Ele está longe da gravidade da Terra. A gravidade lá no satélite é muito menor do que nós que estamos aqui na Terra. Então, pela teoria da relatividade Einstein, o tempo passa diferentemente nesses dois espaços. Então, o relógio atômico que está lá nesse satélite tem que bater com o relógio do nosso GPS. Então, vejam. O tempo varia com a velocidade e também varia com a gravidade. Esses satélites estão a quatro quilômetros por segundo viajando no espaço. Longe da velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Num segundo, a luz dá sete voltas do planeta Terra. Mas, mesmo assim, pode haver uma diferença de tempo. E a diferença de tempo é que ele desacelera sete microsegundos por dia no relógio do satélite. Quer dizer, tem que levar isso em consideração. Outra coisa é que os satélites estão a 20 mil quilômetros de distância da Terra. Estão sujeitos a menor gravidade. Por isso, o tempo acelera. 45 microsegundos por dia. Então, vejam que a alta velocidade, o tempo desacelera. Por ele estar em menor gravidade, o tempo acelera. Então, eles usaram essa ciência do Einstein para calcular essa diferença. Quer dizer, por dia, a diferença de 38 microsegundos que ocorre no relógio do satélite em relação ao relógio que está com nós aqui na Terra. Sobre essa gravidade aqui, maior do que é que tem lá. E parados, né? Relativamente parados. Então, os cientistas o que fazem? Eles têm que acertar o relógio dentro do satélite. Eles têm que acelerar 38 microsegundos por dia. Mas isso é muito pouco. Se eles não fizessem esse acerto, o nosso GPS daria uma diferença de 11 quilômetros em relação à posição real que nós temos. Quer dizer, isso mostra que a teoria de Einstein funciona mesmo, né? Em condições de alta velocidade, de objetos grandes, ela funciona. E hoje, a diferença que nós temos com essa teoria é de alguns metros, né? Da nossa localização, quando fazem esse acerto. Então, o que eu quero mostrar é que a teoria da atividade é ciência e o GPS é tecnologia. Nós estamos usando essa ciência. Então, ciência é um conjunto de atividades sistemáticas, quer dizer, nós temos um sistema para atuar na ciência e ela é racional. Nós temos que usar a razão. Ela vem da filosofia. O uso da razão é importante. Nós somos seres humanos e temos essa capacidade. Então, nós usamos esses sistemas e razão para analisar fenômenos. Essa é uma palavra importante que nós vamos usar aqui no curso. Fenômeno é qualquer fato de interesse sentido. Quer dizer, tudo aquilo que interessa a um homem, ele quer resolver um fenômeno. Então, das diferentes áreas que tem aqui de conhecimento, nós estudamos diferentes fenômenos. Isso aí vai culminar numa aquisição de conhecimento. E esse conhecimento é válido e verdadeiro, entre aspas. O conceito dessa palavra verdadeiro, na ciência, ele tem outro significado. Verdadeiro em ciência é aquilo que vale para hoje. Mas no futuro isso pode mudar. Nós vamos ver mais na frente a lógica disso. Mas nós chamamos aí de verdadeiro entre aspas. Está valendo, está resolvendo o nosso problema hoje. Mas no futuro, uma coisa muda na ciência. Então, o principal objetivo da ciência é conhecer a natureza. É a nossa curiosidade de conhecer como ela funciona. Logo, o da pesquisa científica é aumentar esse conhecimento. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto importante. O objetivo da pesquisa científica é aumentar conhecimento. Porque a gente preocupa muito, às vezes, as pessoas querendo estudar coisas que já se sabe. Nós temos que avançar no conhecimento. Então, isso é a pesquisa científica. Hoje, as revistas, já devem ter tido experiência, elas estão exigindo novidades. Se você não tem novidade no seu estudo, que é aquele avanço no conhecimento, você, muitas vezes, não consegue publicar o seu artigo. O maior pecado humano é acreditar em coisas sem evidências. Eu não sei se a palavra é pecado, mas talvez seja uma tendência humana de acreditar no que nós ouvimos. Nos impressiona ver ou ouvir alguma coisa. Ou ler na internet e tomar aquilo como verdade. Passamos para frente como se aquilo fosse verdade. Então, nós temos uma tendência dessa de acreditar em coisas sem evidências. O negócio é que a ciência, embora ela tenha problemas, ela é a melhor ferramenta que nós temos para distinguir fatos de fantasias criadas pela nossa mente. Nós criamos muitas fantasias. Nós estamos esperando que o mundo seja como nós queremos. E muitas vezes ele não é. Então, o que nós temos de arma mais poderosa hoje é a ciência para resolver isso. Por quê? Porque ela baseia em dados. Nós temos que coletar evidências em ciência. Não tem outra forma de conhecimento que se baseia em dados como a ciência. E ela é inimiga dessa lógica falaciosa de ouvir falar. Eu li isso na internet e a coisa passou a ser verdade. Então, essa lógica não serve para a ciência. É o que a gente ouve hoje em relação à vacina e autismo. Foi publicado um trabalho, se não me engano, em 1998, numa revista séria, acho que foi Lancer, que um pesquisador, não foi um, foram vários, falando com uma amostra, acho que de 12 crianças, que vacina causa autismo. Isso se espalhou. Parece que as pessoas estavam querendo ouvir isso para começar a acreditar que isso era verdade. Apesar de terem vários trabalhos que tinham mostrado que isso não é verdade, o pessoal se baseou nesse. E acabaram provando que isso era uma fraude, esse trabalho. Então, esse trabalho saiu da revista Lancer. O médico que publicou isso perdeu a licença médica. E até hoje, países, até como Estados Unidos e Grã-Bretanha, estão aumentando problemas de sarampo, porque o pessoal acredita que não pode tomar vacina, porque não tem autismo. Quer dizer, isso não tem base na ciência. É as pessoas quererem acreditar naquilo ou não. Bom, se nós não tivéssemos ciências, qual seria outras formas que nós teríamos de conhecimento? Bom, senso comum seria um, aquele conhecimento popular. E isso nos ajuda no nosso dia a dia. A todo momento, nós temos que resolver algum problema pequeno. E esse senso popular nos ajuda a resolver. Logicamente, esse senso popular está impregnado já de ciência. Ele já está impregnado. Hoje, todo mundo sabe que tem que lavar a mão. O médico tem que lavar a mão para fazer um parque. Mas, até certa época, eu acreditava que não precisava fazer isso. Então, isso já está impregnado no senso comum. E isso vem passando nesse senso comum de geração em geração. Agora, ele tem muito mais problema do que a ciência. Ele é imediatista. Nós precisamos partir para resolver um problema imediato. Ele é superficial. Ele não vai profundo nas coisas. Pelo senso comum, nós iríamos acreditar até hoje que o tempo é igual em todo o universo. Einstein mostrou que não é. Baseado em ciência. O senso comum é muito disperso também. Nas ideias. Muito desconexo. Não junta as ideias como se faz em ciência. E nós vamos ver como é que a ciência junta essas ideias. Bom, outra forma seria a religião. Outra forma de conhecimento. Mas isso implica mais uma atitude de fé. Você acreditar ou não acreditar. E vejam que, no caso da religião, as verdades já vêm prontas. Quer dizer, as verdades em religião não são postas em dúvidas. E cada religião que nós temos na Terra tem as suas próprias verdades. Então, nós temos essas opções. Poderíamos até falar da autoridade. Que muitas vezes a pessoa acredita, porque quem falou para ela é uma autoridade. Que seja uma autoridade política, religiosa. Tem política hoje quem acredita mesmo. Mas é outra autoridade. E passa a ser verdade. Então, apesar dos problemas que nós temos consciência, ainda é a melhor ferramenta que nós temos. Isso aqui é muito importante. Essa palavra, muitas vezes a gente ouve teoria. E a gente precisa entender o que é teoria. Porque o propósito da ciência é a teoria. Então, vamos tentar entender o que é teoria. Lembrando, novamente, o que quer dizer fenômeno. Que essa palavra nós vamos usar. É um acontecimento observável. Ou como nós definimos antes, um fato de interesse científico. Então, esse é o fenômeno que nós vamos falar aqui várias vezes sobre ele. Bom, antes de mostrar o que é teoria, nós precisamos entender o que é fato. E a gente entendendo o que é fato, vocês vão ver que é fácil entender o que é teoria. Por exemplo, evolução e gravidade são fatos. Nós sabemos que existe evolução. Pelas escavações que já foram feitas, que mostram a evolução de seres vivos. Ou mesmo pela genética, que nós sabemos hoje, que as proles não são exatamente igual aos pais. Há sempre uma diferença com o passar de gerações. Então, existe uma evolução, isso é um fato. Como também existe a gravidade. Isso é fato. Se nós não estaríamos pisando aqui, nós estaríamos flutuando. Como nós estamos aqui presos no chão, é porque está atuando a gravidade. Então, isso é um fato. Bom, o que são teorias? Seleção natural explica a evolução. A teoria da evolução, de Darwin, é uma forma de explicar a evolução. Como, da mesma forma, a relatividade geral de Einstein explica a gravidade. Então, veja, com base nisso, teorias são explicações para os fatos. Nós falamos que a evolução é um fato. E o que explica a evolução? A seleção natural. O que explica a gravidade? A relatividade geral de Einstein. Então, são explicações para os fatos. E nós vamos ver que teorias são explicações amplas. Mas vamos chegar lá. Então, a teoria, ela oferece conceitos ou ideias com base em fatos estudados. Então, nós estudamos aqueles fatos e criamos a teoria. Aqueles conceitos com base nesses estudos que são feitos desses fatos. Um grande benefício da teoria, e nós precisamos conhecer a teoria dentro da área que nós vamos trabalhar, isso é importante, é a teoria mostrar quais são os buracos que tem no conhecimento. Quais são as lacunas que há no conhecimento. Isso a teoria permite, quando você estuda a teoria dentro da sua área. E, logicamente, quando nós vamos fazer um estudo, nós temos que procurar avançar no conhecimento explorando as lacunas que existem naquela teoria. Então, as teorias permitem isso. Então, a teoria, gente, não é uma prova definitiva de nada. Mas, enquanto ela não for alterada, a teoria que nós conhecemos hoje, que nós convivemos hoje com essa teoria, é a melhor explicação que nós temos hoje para o fenômeno, que cada um de vocês estuda. é aquela que nós temos hoje. Agora, ela vai mudar no futuro, com certeza. Ela é sempre aperfeiçoada, essa teoria. Porque nós mostramos que ela tem lacunas. E nós estudamos as lacunas dessa teoria para ir preenchendo essas lacunas, para aumentar o nosso conhecimento. Bom, muita gente pergunta, mas esse negócio de lei, o que tem a ver teoria com lei? É a mesma coisa? Bom, lei, geralmente, é descrito matematicamente. É um fenômeno específico. Veja que teoria é mais geral. Agora, lei é um fenômeno específico que é bem compreendido pela ciência. Quando a coisa é bem compreendida e se repete sempre que nós fizermos aqueles testes, os resultados são iguais, nós chamamos de lei. Por exemplo, força é igual à massa vezes a aceleração. É a segunda lei de Newton. Isso sempre é por que você fizer esse teste. Então, isso é uma lei. Tem esse status de lei. Agora, a teoria vai mais longe que a lei, né? Ela fornece a explicação daquele fenômeno. O Isaac Newton sabia que tinha gravidade, estudou muito a gravidade, mas nunca conseguiu explicar por que ocorria a gravidade. Agora, a teoria da relatividade Einstein, sim, explicou que é devido àquela distorção do espaço-tempo, devido àquela massa que está em cima do nosso lençol, que é o nosso espaço-tempo. Então, ele explicou por que ocorre a gravidade. Então, a teoria é mais ampla. Então, a teoria explica um grupo inteiro de fenômenos que são relacionados. E nós vamos ver que a teoria começa com as hipóteses. Então, só para introduzir essa palavra hipótese aqui, porque nós vamos falar muito sobre hipóteses. Então, nós queremos chegar em teorias com a ciência. E, para começarmos, nós acumulamos hipóteses. Nós vamos mostrar isso mais adiante. Então, lei é uma teoria aplicada a um caso particular. Por exemplo, lei de Mendel. São leis da hereditariedade. Mendel foi o pai da genética. Comparem com a teoria da evolução. A lei de Mendel se repete sempre. Se você cruza uma ervilha, igual ele fez, de cores diferentes, na segunda geração, a proporção das cores é de três para um. Então, isso sempre se repete. Por isso é uma lei. Agora, a teoria da evolução é muito mais ampla. Parece que o Darwin, na época, eles conviveram, na mesma época Mendel e Darwin, mas parece que o Darwin não tinha conhecimento dos trabalhos de Mendel, que era um monge. Esse monge tinha conhecimento dos trabalhos de Darwin, mas não podia falar o nome dele, porque ele era um monge. E a teoria da evolução, na época, a igreja não aceitava. Mas você vê a diferença de lei e teoria. Então, a lei, ela raramente muda. Agora, a teoria muda sempre com as novas descobertas. Bom, outra coisa que nós ouvimos muito em ciência, é esse termo modelo científico. O que é um modelo? O modelo representa uma visão simplificada de um sistema complexo. Então, nós queremos fazer uma aproximação daquilo, da verdade, nós fazemos um modelo. Como é que pode ser essa verdade? Então, vejam que o modelo, ele representa a realidade, ou alguns dos aspectos dessa realidade. Agora, o modelo não é só matemático, como a gente pode pensar inicialmente. Ah, o modelo tem que ser matemático. Não, existem modelos de várias formas. Nós podemos ter um modelo na forma de esquema, um modelo descritivo. Tudo que nós queremos descrever é a realidade. Eu acho que a realidade é assim. Eu posso fazer um modelo para tentar representar essa realidade. O exemplo, o modelo de DNA, como nós pensamos hoje, esse é o modelo. Veja que não é uma fórmula matemática. A NASA publicou um modelo de como pode ser a Lua de Júpiter, que se chama Europa. Eles acham que essa camada de gelo aqui chega a três quilômetros de profundidade e que embaixo dessa camada de gelo tem água líquida. Então, embora isso está lá perto de Júpiter, longe do Sol, eles acham que pode ter vida por causa dessa água líquida que está aqui embaixo. Então, eles apresentaram um modelo do que eles pensam hoje que essa Lua é. Eles acham que é dessa maneira. Logicamente, à medida que vão coletando mais dados, esses modelos podem ser modificados e devem ser modificados. Esse é o modelo inicial. Bom, outra coisa na ciência são os achados científicos. É uma descoberta inédita durante um estudo científico. A diferença aqui é que não há uma finalidade específica na realização daquela descoberta. Igual o pessoal, geólogos, paleontólogos, que saem escavando, eles não sabem exatamente o que eles vão encontrar. Mas, muitas vezes, encontram coisas muito importantes que eles não estavam esperando. Fazem uma escavação, encontram lá um osso de nossos antepassados que, depois marcado por carbono, eles conseguem descobrir a idade desse osso. Aí estão mostrando como é que o homem evoluiu na Terra, ou como é que foi os dinossauros, como é que os dinossauros evoluíram, chegaram nas espécies que nós temos hoje. Então, somos achados científicos. Bom, nós falamos de ciência e a gente sabe que a tecnologia trouxe muitos problemas para a gente. Nós temos hoje computadores, celulares, pessoas sendo atropeladas no meio da rua olhando para o celular. Eu mesmo já trombei com vários aí na reta, que eles nem olham para a frente. As pessoas mais na frente do computador do que nunca, fazendo pouco exercício. Quer dizer, tem esse lado negativo, o aquecimento global que está ocorrendo. Então, são lados negativos da tecnologia. As indústrias poluindo, bombas sendo feitas com conhecimento que foi gerado, guerras. Nós temos muita coisa negativa. Mas vejam bem, gente, a única coisa de contornar esses pontos negativos é a ciência. A melhor ferramenta que nós temos. É a ciência que vai resolver isso. Nós estamos usando carro ainda com fósseis, mas nós vamos chegar a carro de hidrogênio. E vai ser com a ciência que nós vamos conseguir chegar lá. Nós não temos outra ferramenta. Agora, nós temos efeitos positivos também. Vejam os homens da caverna conversando, e um vira para o outro e fala assim, alguma coisa está errada. Nosso ar é limpo, nossa água é pura, fazemos exercícios diariamente, tudo que comemos é orgânico, e mesmo assim só vivemos 30 anos. Naquela época da caverna, a pessoa vivia 30 anos. Apesar de fazer tudo isso aí, a gente sabe que é uma coisa saudável, né? Mas hoje, em alguns países, a Idade Média já triplicou. Por causa dos conhecimentos, principalmente na área médica, e outras afins aí, farmacêuticas, foi devido à ciência. No Japão, na Coreia do Sul, as mulheres já estão chegando a 90 anos de média. E a gente sabe que no futuro vai, não sei quanto vai chegar a gente viver, mas a partir do ponto que eles conhecerem como é que é o processo de merecimento a fundo, eles vão controlar, nós vamos controlar isso. O homem pode viver 400 anos, talvez mais, na época de metade do século passado, não sei se vocês lembram da época de Machado de Assis, no fim dos anos 1800, aqueles poetas, eles viviam 40 anos. No livro Machado de Assis, ele fala que uma pessoa idosa de 45 anos, né? Então, você vê como é que nós tivemos benefícios aí.